Overlord, como nós já sabemos, tem aí suas quatro temporadas certíssimas, sendo um anime gigante de Sekai que todo mundo conhece. Porém, mesmo sendo um anime gigante da indústria, ele ainda não foge de outras coisas que acontecem com outros animes, afinal, não importa o quão grande ou quão bom é um anime, sempre vai ter um erro que é o principal de todos, que no caso são coisas não explicadas, coisas não adaptadas e coisas cortadas. Mas todos os animes sempre tem isso, uma coisa que foi cortada, não explicada ou não adaptada. E Overlord, sendo quatro temporadas, tem muito disso. Então é por isso que hoje eu vim falar com vocês, meus amigos. Vocês querem saber 21 coisas que não foram explicadas num anime de Overlord? Ficou curioso, quer saber mais sobre isso? Se eu vou te falar isso agora, e tudo o que eu peço em troca, eu sou o like e a sua inscrição aqui no canal. Os seus likes e a sua inscrição são muito importantes pra mim e me apoiam profundamente. Sério mesmo, o seu like e a sua inscrição me apoiam muito. Deixa o like e se inscreve e agora, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, vocês conhecem bem o Gaze F. Strogonoff, certo meus companheiros? Aquele que é considerado o humano mais poderoso de todo o mundo e que era o guarda-costas real do rei de RX? Então, ele mesmo. Uma coisa muito comum que normalmente você pode ver ele fazendo é jogar dinheiro nas pessoas ou usar dinheiro. Mas claro, isso é normal, afinal ele trabalha. Mas o que você não sabia é que ele é um colecionador de dinheiro. Não estou brincando, sim. Ele coleciona dinheiro. É meio estranho? É, mas é real. Em segundo lugar, ainda com o nosso guarda-costas real, vocês sabiam que a casa dele possui dois servos? Exatamente, ele pode não ser um nobre ou qualquer outra coisa do tipo. Porém, ele recebia bem o bastante e tinha uma posição social bem elevada a ponto de ter esses luxos em sua casa. Que era bem grande também, diga-se de passagem. Em terceiro lugar, e essa com certeza você não sabia. O Gazeph não rejeitou apenas a oferta do Ainz de se tornar um subordinado do Overlord. Não foi só com ele não. Na verdade, no passado, o Gazeph rejeitou até mesmo uma oferta do próprio Imperador Jirkniv. Jirkniv, sei lá como fala esse nome. Jirkniv é um puto nome feio. Então sim, no passado, além da oferta do Ainz, ele também rejeitou uma oferta do próprio Imperador Jirkniv para ser um subordinado direto abaixo dele. Ou seja, ele continuou seguindo o próprio caminho, o próprio coração, sem depender de ninguém. E isso é uma coisa bem honrada para falar a verdade. Em quarto lugar, como todos devem saber, já é um fato bem claro. Que o Brain e o Gazeph possuem uma grande rivalidade entre eles. Principalmente o Brain, que tem o seu complexo de inferioridade perante o Gazeph. Porém, o que você não sabia é que essa rivalidade entre os dois começou há muito tempo atrás. Em um torneio no reino para determinar quem seria o Guarda-Costas Real e o Gazeph derrotou o Brain. Então, sim amigos, há muito tempo atrás, para o Gazeph chegar à posição de Guarda-Costas Real, ele passou por um torneio junto com outras pessoas. E o Brain também participou dele. E lá, o Brain perdeu para o Gazeph. E foi ali que começou a rivalidade entre eles. E é claro, o complexo de inferioridade que o Brain tem para o Gazeph. Em quinto lugar, continuando com o Brain, o bando de bandidos que nós vemos no começo da série é uma parte da chamada Brigada de Propagação da Morte. Que, originalmente, é um grupo mercenário durante os tempos de guerra. Porém, em tempos de paz, a sua principal atividade é saquear pessoas. Eles costumavam atacar e assaltar as suas vítimas fora da cidade de Errantel. Além de, claro, capturar algumas delas para vocês sabem o que fazer depois, certo? Principalmente mulheres. Em sexto lugar, e ainda falando da Brigada da Propagação da Morte, para um bando de bandidos de estrada, eles eram relativamente bem armados e organizados. Contando até mesmo com 70 pessoas. Ou seja, sendo bem numerosos. E claro que tudo isso era graças ao Brain, o seu líder e comandante. Que era alguém que tinha bastante conhecimentos e experiência nessa área. E é claro, para ser o líder de um grupo de bandidos, ele precisava ser mais forte do que eles. E o Brain, sim, era. Ele sozinho poderia derrotar todos os membros da Brigada facilmente. Ou seja, 70 membros versus o Brain. E ele derrotaria todos eles em um piscar de olhos. Em sétimo lugar, essa já é uma explicação um pouco mais bizarra. Mas de acordo com o Maruyama, que é o autor de Overlord, apenas existem duas pessoas no mundo inteiro que já sentiram os peitos da Clementine. Sim, meus amigos, é estranho. Mas sim, apenas duas pessoas. E elas seriam a sua mãe biológica e o Ainz Ur-Gon, quando ele estava prestes a matar ela e ela o abraçou. Então, sim, por algum motivo o autor revelou isso. Não é tão importante, mas tá aí. Em oitavo lugar, vocês se lembram das Pleiades de Batalha de Nazarick, certo amigos? E dentre as Pleiades, vocês se lembram da Vice-Capitã Yuri Alpha? Essa empregada gatíssima? Então, ela é uma Dullahan. E se você não sabe, Dullahans são esses monstros mortos-vivos que normalmente são armaduras sem cabeça, que seguram suas cabeças fora de seus corpos. Então, a Yuri Alpha é uma sim, podendo desencaixar tranquilamente a sua cabeça e do seu corpo. E é por isso que ela usa essa gargantilha azul no pescoço para esconder o fato de que ela tem uma ligação entre o seu corpo e a sua cabeça. E é claro, graças a isso, ela pode viver tranquilamente mesmo que cortem a sua cabeça. Em nono lugar, indo para o grupo Blue Roses, ou mais especificamente a sua líder, Lakius, vocês sabiam que a armadura dela é chamada de Neve Virgem, ou no caso, Virgin Snow em inglês? Isso acontece justamente porque ela é uma armadura que pode ser equipada apenas por donzelas puras, ou seja, por donzelas virgens, nos dizendo que a Lakius, até hoje em dia, durante todo esse tempo, sempre foi uma donzela pura em seu coração. Em décimo lugar, agora indo para o Império Baharuth, mais especificamente para o seu mago real, Fluder Paradine, ele constantemente compara a sua própria força e proezas feitas até o momento com a Higrid Berskarao, e essa é uma coisa boa, já que graças à magia deles, eles dois são os únicos indivíduos do mundo que foram capazes de viver mais do que um século. Então sim, a parte da magia deles, eles passaram a viver mais de um século, apenas eles dois. Em décimo primeiro lugar, indo para o lado da magia, no jogo Yaga Drazion existiam mais de 6 mil tipos diferentes de feitiços mágicos, nos mostrando que o jogo tinha um leque incrivelmente grande para os jogadores. Em décimo segundo lugar, vocês sabiam que os Oito Reis da Ganância deixaram para trás um livro chamado Livro de Feitiços Sem Nome? Livro do qual é essencialmente uma enciclopédia onde todos os feitiços do jogo estão guardados? Sim, meus amigos. Ou seja, os mais de 6 mil feitiços que existem dentro de Higrid Berskarao estão escritos no Livro de Feitiços Sem Nome, que é uma enciclopédia de feitiços do próprio jogo. Logo, todos os feitiços que existiam no jogo foram passados para o Novo Mundo através desse livro dos Oito Reis da Ganância. Em décimo terceiro lugar, indo para o Ainz. Todos sabemos que o Ainz é um overlord, um rei da morte, e possui diversas classes que ele adquiriu enquanto subia de nível. Mas o que você não sabia é que ele tem uma classe racial extremamente rara do Higrid Berskarao, uma classe racial que pouquíssimas pessoas chegaram a conseguir, quase sendo única dele. E essa classe é chamada de Eclipse. E essa classe só é desbloqueada quando o usuário atinge o nível 95 com 5 classes diferentes. Mas tem que ser classes específicas também. Tem que ser 5 classes de Lordes com foco no trabalho de Necromancer. Ou seja, caso ele tenha 5 classes com trabalho de Lordes e Necromancers, e todas elas atinjam o nível 95, ele ganha a classe Eclipse, sendo uma classe extremamente rara e difícil de se conseguir. E em décimo quarto lugar, já nós temos um pouco mais sobre essa classe rara Eclipse, que quando o usuário ganha 5 níveis na classe Eclipse, ele ganha automaticamente acesso ao feitiço raro. O objetivo de toda a vida é a morte, que é um feitiço raro extremamente poderoso. E em décimo quinto lugar, e ainda falando sobre esse feitiço raríssimo, o objetivo de toda a vida é a morte, é meio que um buff que aprimora todos os ataques de insta-kill do usuário. E quando as magias de insta-kill são aprimoradas, elas podem ignorar quaisquer imunidades ou resistências, e assim matar os seus alvos depois de apenas 12 segundos. Ou seja, esse feitiço basicamente faz com que todos os feitiços de insta-kill se tornem ainda mais letais, ignorando imunidades, defesas e matando o usuário em 12 segundos. E em décimo sexto lugar, no episódio 12 da primeira temporada de Overlord, o Ainz matou absolutamente tudo em um raio a 100 metros em volta dele durante a sua luta contra a Shaochi. Quando ele cantou o grito da Banshee, e o objetivo de toda a vida é a morte, combando os seus feitiços em um ataque incrivelmente poderoso. Ataque tão poderoso que até mesmo o ar e o solo morreu. Tanto que se você ver no episódio 13, o Ainz não está mais lutando em um campo, e sim em um campo de areia. Ou seja, no episódio 12, quando ele usou esse feitiço, o solo morreu, se transformando em areia e pedras secas. E assim, no episódio 13, o Ainz está lutando em um campo devastado. E tudo isso aconteceu porque o feitiço dele foi tão poderoso, mas tão poderoso, que matou o solo e até mesmo o ar. Em décimo sétimo lugar, é um fato bem interessante, de que o Momonga nunca foi capaz de derrotar o Toachme em um PVP em sua vida, mostrando o quão insano o Toachme era na época do Yaga Drazio. Em décimo oitavo lugar, a armadura que é usada pelo Momonga foi feita usando o feitiço Grande Criação, e de acordo com as bases e padrões do Novo Mundo, ela é um set de armaduras incomparável e da melhor qualidade existente em todo o mundo, podendo até mesmo ser considerada lendária por algumas pessoas. Em décimo nono lugar, ainda falando sobre o Momonga e a sua armadura, quando o Ainz usa a armadura do Momonga, ele também utiliza a habilidade Guerreiro Perfeito, que converte temporariamente todos os levels de magia dele em números equivalentes a levels de guerreiro, ou seja, o Ainz é um overlord poderosíssimo, e usando essa habilidade, ele se torna um guerreiro poderosíssimo, com o mesmo nível de poder que ele possui como um mago. Em vigésimo lugar, o inseto que o Ainz usa em sua garganta quando ele é o Momonga para diferenciar as vozes dos dois personagens, é chamado de Nuru Nuru, e é esse inseto bem estranho que vocês estão vendo na tela. Em décimo primeiro lugar, e por último, mas não menos importante, talvez um pouquinho mais importante, mas tanto faz, esse inseto bizarro que o Ainz usa, o Nuru Nuru, é um inseto mercenário, criado pelo ouro de Nazariki, ou seja, pelo ouro de Agadrezio. Ele é alimentado principalmente por folhas frescas de repolho, e adora descansar na sombra da sua caixa de vidro. E cara, esse é um bicho extremamente bizarro, não tem olhos e apenas uma boca e um corpo estranho, e ele come tanto que eu nem sei por onde ele caga. Será que ele caga pela boca, por acaso? Estranho, muito estranho. E esse, meus amigos, foram 21 fatos não explicados, ou deixados implícitos em Overlord, e eu espero que vocês tenham gostado. Muita coisa inútil e muita coisa interessante. Eu meio que equilibrei a balança pra vocês, então tá tudo tranquilo. Então é aquilo, se você gostou do vídeo, deixa o likezão bolado aí, e se inscreve aqui no canal, porque a sua inscrição e o seu like são muito potentes pra mim. E é claro, se você gosta de Overlord, aqui em cima tem uma playlist. Aqui em cima tem uma playlist. Aqui em cima. Não sei de qual lado, mas vai ter uma playlist aqui em cima que eu sei que você vai gostar muito de ver os meus outros vídeos. Então confere lá e continua aqui no canal. Agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.